A Donde Que Eu Moro Eu Tô Resorbido Morena Estimora Vou Pra Pirapora No Ano Que Vem Na Estrada De Ferro, Na Estrada De Linha Linda Moreninha, Você Vai Também Tu Casa Domingo Que Eu Sou Moriadeiro Não Farta Dinheiro Pra Você Gastar Chegando Na Vida Eu Te Compro Vestido Sapato Inertido Pra Nós Se Casar Não Chore Morena Não Tenha Tristeza E A Vossa Beleza Me Fez Checa Tudo Não Fogo, Não Durmo, Não Janto, Não Sei Só Tenho Receio Perder Meu Amor Teu Zóio Alumeia, Tua Boca É Mimosa Teu Rosto Ternosa, Eu Quero Beijar Teu Curo Parece Um Botão De Roseira Morena Parceira Não Deixa Eu Penar Meu Cavalo Corre Mais Que A Ventania Pois Por Esse É O Dia Eu Vou Te Buscar Tu Vem Na Garupa Olhem Gladozela Até Na Capela Pra Nós Nos Casar Tua Boca Atenda E Ano? Tua Boca Atenda Legenda por Sônia Ruberti